Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma Universidade Aberta aqui pela TV Uniara. Hoje recebendo em nossos estúdios a presença do José Ricardo Soares de Oliveira, ele que é coordenador do curso de pós-graduação presencial em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos aqui da Universidade de Araraquara, a Uniara. E também acompanhando nessa entrevista a docente Raquel Regina Duarte Moreira, ela que faz parte da faculdade, do quadro de professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. Quero agradecer desde já a participação de vocês e hoje nós vamos falar sobre a 13ª edição da Jornada Paulista de Plantas Medicinais, entre outros assuntos sobre plantas medicinais e o medicamento fitoterápico também. Bem, agradeço desde já. Quero começar perguntando sobre esse evento, esse tradicional evento aqui de Araraquara. Ah, legal. Primeiro queria agradecer o espaço proporcionado para a divulgação. Essa Jornada Paulista de Plantas Medicinais ocorre no estado de São Paulo a cada dois anos. Essa edição vai ser feita em Araraquara. Um dos coordenadores, o André Gonzaga, o professor lá da Unesp também. E o intuito é estar divulgando muito mais, né? Está praticando muito mais a divulgação sobre o uso de plantas medicinais, entre outras discussões que nós vamos aqui no nosso bate-papo falar bastante sobre o assunto, né? E uma coisa bem importante, né, Raquel, para a gente focar aí é o projeto de farmácia viva, por exemplo, que é um projeto bem bonito, né? Que ocorre em alguns municípios do Brasil. É um projeto que tem aí como base a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi criado em 2006, correto, Raquel? E que veio aí a abrir espaço para que as prefeituras possam implantar projetos de farmácia viva aonde nós teremos aí a possibilidade tanto de informar a população quanto de produzir medicamentos que possam garantir, através do uso, né? Uma terapêutica adequada no uso de plantas medicinais. Legal. Raquel, já quero agradecer também a sua participação e já perguntar sobre como que é levar um pouco mais esse universo das plantas medicinais, falar um pouco do medicamento fitoterápico para uma jornada, né? A gente está levando para uma questão acadêmica. Como que é abordar esse tipo de situação? Bom, em primeiro lugar, também agradeço a oportunidade para estar falando sobre o tema. Bom, plantas medicinais, a gente sabe que 80% da população mundial utiliza plantas medicinais, né? O evento acadêmico, ele visa trazer uma discussão para dentro da universidade, tanto de cunho popular quanto científico. Então, a gente pretende com esse evento usar muito, né? Do que tem já da cultura popular e também trazer profissionais que estudam cientificamente aquilo que já é utilizado pela população, né? Que já utiliza tanto as plantas medicinais. Nós vamos falar muito sobre plantas medicinais, né? Na forma de uso, de uso popular e também sobre medicamento fitoterápico. Existe uma diferença, né? Entre usar uma planta medicinal, que ela pode ser utilizada na forma de chá, in natura, ou mesmo na forma de droga vegetal já seca, ou também a pessoa pode utilizar a planta medicinal quando incorporada em um medicamento fitoterápico. Já o medicamento fitoterápico, né? O medicamento como qualquer outro, só que ele tem exclusivamente a formulação à base de material vegetal. Então, é necessário estudos de eficácia para garantir a ação, segurança para a pessoa não correr riscos e também qualidade. Então, a gente une nesse evento, né? Tanto o uso popular, o uso tradicional das plantas, quanto também a parte científica para garantir, né? Esse tripé dentro da fitoterapia, eficácia, segurança e qualidade. Chama muita atenção essa questão que você disse aí, o Zé Ricardo pode completar também, sobre a questão das plantas medicinais associadas à nossa cultura popular, né? Como que vocês analisam hoje, 2017, a utilização desses medicamentos, dessas plantas, algo que era totalmente comum e às vezes até único, né? Bom, eu estou vindo de um congresso de práticas integrativas e complementares. O primeiro nacional, que teve um público espetacular, foram 1.500 pessoas e dentro da discussão desse grande congresso, o primeiro nacional apoiado pelo Ministério da Saúde, várias palestras sobre o uso de plantas medicinais. Eu acho que a população, ela sempre usou planta medicinal, mas hoje ela procura outras, complementar o tratamento de um tratamento tradicional, tradicional, vamos dizer assim, um tratamento sintético, né? Pelo uso de plantas, não porque a planta seja natural, isso não existe, planta medicinal é natural e não faz mal, né? Esse termo já está ultrapassado, mas porque ela também tem direito de querer tratar da sua saúde, né? Ou prevenir a doença com outras formas de cuidar da saúde e a fitoterapia e as plantas medicinais têm voltado com essa visão, né? De um tratamento que tem tudo a ver com a população, né? Porque ela usa plantas medicinais e poder ter uma orientação de um profissional da saúde no SUS. Então, as farmácias vivas, elas estão crescendo no Brasil, porque é uma forma de você, desde a planta até o medicamento, poder oferecer para o usuário do sistema público de saúde essa forma que ele já usa, né? Uma opção de escolha. Uma opção de escolha. Eu acho interessante também, Lucas, já que você abordou, a gente recordar que o Brasil já foi muito forte nisso, né? Até a década de 20, quando as indústrias farmacêuticas ainda não existiam no nosso país, a base dos tratamentos eram, principalmente, a base de plantas medicinais. E esse conceito, ou essa forma popular de uso, ela foi meio que se perdendo na cultura popular e alguns grupos específicos e também a população de mais baixa renda, né? Continuou fazendo o uso de plantas medicinais. E hoje, nós temos um retorno a essa ideia, mas não só retornar o uso de plantas medicinais, mas como usar, para que usar, né? A planta correta para ser usada, né? A forma de uso, isso tudo eu acho que precisa ser retomado para que a população não saia usando aleatoriamente o que o vizinho ou o que alguém, né? Falou, citou. Cada caso a cada caso. O chazinho fez bem para uma certa... É complicado. Nós temos um formulário fitoterápico do Ministério da Saúde, onde foram colocadas várias plantas como usar, dosagem, contraindicação. Isso para auxiliar também, né? Os projetos de farmácias vivas e a própria população de que aquelas plantas que estão nesse formulário podem ser usadas de uma forma segura e racional. Atualmente, vocês acreditam que a sociedade, ela é bem informada em relação ao medicamento fitoterápico, em relação a plantas medicinais também? Eu acredito que não. Eu acredito assim, a população, ela não sabe o que é um fitoterápico, ela não tem ideia de qual a diferença de um fitoterápico para com os medicamentos, como a Raquel disse, que tem como princípio ativo substâncias sintéticas, né? Então, vale a pena falar que, assim, um medicamento chamado de fitoterápico, ele tem como substâncias ativas, única e exclusivamente, substâncias que foram obtidas de uma determinada planta. Então, é garantido, através de um medicamento fitoterápico, a eficácia, a qualidade e a segurança de um produto, assim como no produto feito com substâncias sintéticas, né? E boa parte da população, ela vem em função da formação, da própria formação médica que nós temos no nosso país, né? Vem sendo sempre a estar utilizando medicamentos produzidos pela indústria, os medicamentos sintéticos, vamos dizer assim, produzidos pela indústria já tradicional no nosso país. E hoje nós temos uma retomada na área industrial, hoje várias empresas vêm trabalhando em cima do desenvolvimento de medicamentos à base de plantas, né? E para que nós possamos ter aí esse retorno e esse conhecimento da população, né? Porque, como você disse, a população usar a planta medicinal, ela já usa, sempre usou, né? Só que aí, se ela usa correto ou não, essa é uma discussão que ainda a gente precisa ter com a sociedade, né? E a outra coisa é também criar uma cultura no que diz respeito à sociedade médica, né? Para que ela venha a aderir ao programa e à prescrição de plantas, né? Ou de produtos à base delas, como é o caso do medicamento fitoterápico. Ok, eu preciso chamar um rápido intervalo comercial, mas na sequência eu quero falar um pouco mais sobre a farmácia viva e abordar também o que será discutido na jornada aqui em Araraquara. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência muito mais com Universidade Aberta. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo e estar em dois lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser. Pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução. À distância de um clique. Acesse uniara.com.br Estamos de volta com o programa Universidade Aberta, recebendo em nossos estúdios a professora Raquel Regina Duarte Moreira da Unesp aqui de Araraquara e também o professor José Ricardo Soares de Oliveira, docente aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, falando um pouco mais sobre a 13ª edição da jornada paulista de plantas medicinais. No primeiro bloco, nós conversamos muito sobre plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e, é claro, a cultura por trás de toda essa questão. E vocês abordaram a farmácia viva. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse projeto. O que a gente pode saber um pouco mais sobre isso? Bom, a nossa jornada vai homenagear o professor Francisco José de Abreu Matos, que era da Universidade Federal de Ceará e que foi o idealizador das farmácias vivas. Diante da comunidade cearense não ter recursos, ele idealizou a farmácia viva, que é desde o cultivo da planta medicinal até o medicamento fitoterápico. Então, cultivo, por exemplo, uma unidade básica de saúde, ela pode cultivar a planta medicinal, pode secar essa planta medicinal, pode preparar um derivado da planta medicinal, uma tintura, uma alcolatura, pode também trabalhar com formulações farmacêuticas, cápsulas, pode fornecer a planta medicinal tanto fresca quanto ela seca, para que o usuário do projeto possa utilizar a planta em casa. Isso com o auxílio também de um profissional médico, de fitoterapeuta. Então, a farmácia viva vai desde o cultivo da planta até o medicamento pronto. Por que uma farmácia viva, por exemplo, num município? Porque já foi comprovado que, em primeiro momento, é uma forma que a população adere ao tratamento, porque ela usa a planta medicinal. Outro motivo é que fazer toda essa cadeia produtiva do fitoterápico leva também à redução dos custos. A gente sabe que um dos problemas dos municípios é a aquisição de medicamento sintético. Então, o fitoterápico, além de ser eficaz, seguro e de qualidade, ele também reduz um pouco os gastos para o município. A gente, claro, precisa fazer um levantamento com a comunidade para ver se ela aceita a fitoterapia na rede pública. Mas é ideal que você cultive até o medicamento e esse seja depois distribuído à população no SUS. Legal. Antes de entrar na questão da jornada, eu quero trazer para o programa o que a gente discutia nos bastidores aqui do Universidade Aberta, sobre a questão de identificar uma planta, ter o cultivo e o consumo também. Bem, é muito particular essa questão de cada planta, para que ela serve, como que a gente consome. Há uma maneira correta para esse tipo de desenvolvimento? Será que a gente faz isso de uma maneira correta? Um chá, por exemplo, para uma determinada patologia, alguma coisa simples que seja. A gente administra isso da maneira correta. Eu queria que vocês, como especialistas, dessem algumas dicas ou até mesmo um alerta para quem acha que está fazendo isso da maneira correta. Eu acho que existe a necessidade de informar o público que um chá tem realmente validade terapêutica. Existem vários chás que são calmantes, por exemplo, que podem ser usados com essa finalidade. Ou então para tratar algumas afecções gástricas, uma gastrite, por exemplo. Entretanto, boa parte da população não tem a noção correta de como se prepara um chá. O fato de pegar a planta ou ela in natura, como a professora disse, ou mesmo seca, e jogar sobre ela uma quantidade de água especificamente correta em relação ao tanto de planta que foi utilizado. E essa água, a temperatura de fervura, a água não pode estar fervendo, então quase chegando à ebulição, deixando ali descansar por 5 a 10 minutos mais ou menos, tampado de preferência. E também o recipiente é importante, que seja um recipiente, por exemplo, de vidro. O mais comum e o mais adequado seria a ágata, ou uma louça, porque o alumínio ou o metal também pode reagir com os constituintes químicos. Então existe uma forma criteriosa de como preparar um chá, que a maior parte da população, inclusive, adoça o chá, faz com que o chá dure aí uma semana de uso. Prepara uma garrafa e vai tomando todo dia, quando ele deve ser consumido, até no mesmo dia só, durante o dia, duas ou três vezes, dependendo do tipo de planta. O fato de que a população se automedica, no caso de plantas medicinais, e muitas vezes ela não tem a garantia de que aquela planta que ela está usando é realmente identificada como o que ela acha, porque uma coisa é o nome popular, outra coisa é, cientificamente, existir a comprovação daquela planta que ela está usando como algo benéfico à saúde, porque também pode ser ao contrário, ela pode ser maléfica à saúde, pode causar danos, pode ter efeitos colaterais, como qualquer outro tratamento. Então acho que a população tem que absorver essa ideia. E como atingir a população, a gente fala às vezes assim, como se estivesse dentro da universidade, e a universidade fosse para a comunidade ensinar. Não, a gente aprende muito com a comunidade, então eu acho que o que tem funcionado hoje, a gente vai ter um evento científico, é trazer a comunidade, eu digo sempre assim, que um bom evento científico é aquele em que a comunidade senta na mesa, e eu assisto o que a comunidade fala, eu tenho muito o que aprender com a comunidade. E também quando a gente quer conversar com a comunidade, a gente ir até a comunidade, rodas de conversa, atividades científico-culturais, tem sido muito, a Araraquara está muito receptiva para isso, essas hortas comunitárias, a gente fazer feiras. Então a gente ir para a comunidade, não vou dizer assim para você, você usa de uma forma errada, mas como é que você pode usar de uma forma melhor? Poder, junto com ela, construir o conhecimento. O modo de uso dele com o conhecimento científico. Porque a universidade não é melhor que a cultura popular, então ela tem que se associar. Agregar, realmente estudar. Eu acho que tem tudo isso totalmente. E junto com isso eu quero que vocês falem um pouco mais também sobre a programação da jornada, já agora no próximo mês de novembro, para quem quiser participar também, ter mais informações, qual que é o procedimento? Isso, é exato, agora, exatamente daqui 30 dias vai estar ocorrendo o evento, então 22, 23 e 24 de novembro. Existem várias palestras, mesas redondas, em relação à discussão, por exemplo, que nós tivemos aqui de farmácias vivas. A inscrição está aberta no site da Unesp, existe lá um link para a 13ª Jornada Paulista de Plantas Medicinais, existe inscrição para profissionais, existe inscrição para estudantes, e também a participação popular, que eu acho bastante interessante. Vários temas serão abordados, além das farmácias vivas, nós temos o uso de substâncias que derivam de plantas psicoativas, ou psicodélicas, que hoje vem se estudando muito no Brasil e no mundo afora, que algumas plantas, a exemplo do que tem aí na cultura popular brasileira, do uso da ayahuasca, não recreativamente, é claro, as pessoas têm que entender, e sim para uso e estudo, para uso medicinal, para terapêutico. Então, a ayahuasca está aí, a cannabis, que é a maconha, está aí. E esses fatores fazem com que a população tenha necessidade de se aproximar e saber qual é a real necessidade do estudo dessas plantas para desenvolvimento de novas terapias, que podem colaborar muito com a terapêutica, tanto psiquiátrica, como em outras áreas. Nós também vamos tentar unir nessa jornada, arte, ciência e cultura popular. Então, a gente espera a presença de um artista plástico, para fazer uma arte também, porque eu acho que quando você faz um evento de plantas medicinais, é importante que você também traga a cultura popular. Então, a gente está esperando a presença de uma rezadeira, de um artista plástico que vai fazer uma arte, o Du Rodrigues, durante o evento, e também uma roda de conversa sobre formulações mais populares. Isso complementando já a programação científica, também arte, cultura popular e ciência. Eu acho também legal a gente divulgar, a Raquel vai ter uma palestra sobre punks, que são plantas aí dentro... Práticas alimentícias não convencionais. Não convencionais, que vem hoje cada vez mais crescendo. Então, a jornada vai trazer essas coisas bem populares para dentro da universidade, querendo chamar a atenção da população para isso. E é algo que acontece muito, que às vezes a gente não tem essa noção, e acaba consumindo ou fazendo mau uso também. Sim, e hoje a gente vê aí vários, vamos dizer assim, vários matinhos sendo estudados na possibilidade de servirem para alimentação, que eu acho que é bem interessante, trazendo benefícios, é claro, sempre trazendo benefícios. Porque, bem lembrado você, a gente pode estar comendo coisa inadequadamente. Uma coisa que eu acho legal da gente citar também, Raquel, é o fato de, assim, a gente já tem aí uma vontade muito grande de que a Araraquara receba um projeto de farmácia viva. Isso vem sendo bastante discutido. Eu, a Raquel, o André, a gente vem conversando bastante tempo. A Raquel, o André tem os contatos com o pessoal da Secretaria da Saúde. Eu também já conversei bastante com a Eliana a respeito. Então, eles estão super receptivos. E uma das ideias é, assim, aproveitar, talvez, os assentamentos que nós temos para que eles possam produzir plantas medicinais para fornecer para a Prefeitura. Essa parceria, essa minha ideia surgiu porque eu acho que não existe em lugar nenhum no Brasil o uso dessas populações para a produção. Então, desenvolvendo economicamente o pessoal dos assentamentos, fazendo com que eles tenham um ganho extra, uma vez que eles já adentraram aí na cultura orgânica. Então, é muito fácil para eles terem a cultura de plantio de plantas medicinais e fornecer para que a Prefeitura possa fazer o restante do processo. Claro que para isso precisa de treinamento, de ensinamentos e tudo mais, para que exista uma cadeia de produtividade correta. Muito bom. Nosso programa está chegando ao final. Quero reforçar mais uma vez, então, que vocês façam um convite aí e falem um pouco mais sobre a jornada. No mês que vem, lembrando a data para a gente também, Zé. Dia 22, 23 e 24 de novembro. Vai ser durante o dia. Os eventos ocorrerão das 8 da manhã às 6 da tarde. Existem várias palestras, várias mesas redondas. Vários assuntos serão abordados. Não vou ficar detalhando cada um deles, mas como a Raquel disse, vai ser bastante interativo porque existirão várias coisas sendo discutidas ao mesmo tempo. Eu acho bem interessante chamar a atenção da população, convidar a população de modo em geral, não só o profissional da saúde, mas toda a população que gosta e tem interesse em discutir, aprender e ensinar sobre plantas medicinais. Aproveito também o espaço para falar que aqui na Uniara a gente está, como você disse, com um projeto de um curso de especialização na área de fitoterápicos ou fitoterapia e prescrição de fitoterápicos para auxiliar o profissional. Aí já é um curso profissionalizante de especialização para auxiliar todos os profissionais da área da saúde a terem uma aptidão maior em relação ao assunto de plantas medicinais e várias legislações foram criadas no Brasil para que esses profissionais da saúde, além do médico, possam prescrever alguns grupos de plantas medicinais e fitoterápicos. Ok, a gente agradece pela participação, José Ricardo, Raquel também, muito obrigado e boa sorte aí com o evento. Muito obrigado a vocês pelo espaço. É isso aí, lembrando que todas essas informações a gente encontra também no site www.uniara.com.br tanto para o curso, também para a jornada. Universidade Aberta fica por aqui, a gente se encontra na programação da TV Uniara. Universidade Aberta fica por aqui,